O que é o sítio do sertão de Filipe Iba Dois pés de Guaçaíba, Cajua e Cajá Pela enxada, com o pé, com o casqueiro Pisa ser e protetor, dá ver como é que tá Tem abacate, gilipá, bandanqueira Aqui no meio do Itacaxia, uma vez no Ceará Cebola, coelho, água, feijão e corda Vinte corpos, negócio, é um gato, um burrado Com muita raça, mistura que sozinha o leio Pega e passarinho, ele até a seberar Agora eu terei a meu cumpadre, a safadeira Começou a maladeira, tudo que isto vem pra cá Não plantou capim, que resta por amarrado Tô viado do diabo, tô retado com você Tá vendo tudo o que fica aí parado Com cara de viado, meu Deus, pra se perder Eu não plantou capim, que resta por amarrado Tô viado do diabo, tô retado com você Tá vendo tudo o que fica aí parado Com cara de viado E já ganhei dos carolhos Tô viado do diabo, tô retado com você Tô viado do diabo, tô retado com você Obrigado.